Música 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 Aí vem o time do Santo André Juan, linda, fita pra cima do cordobal, lá vem cruzamento, olha o Nunes de cabeça olha o gol GOOOOOOOL Música 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 Zero a zero Santo André, Inter de Limeira Lateral cobrada aí do Santo André Will, linda jogada, pro Juan lá vem cruzamento pra área passou pelo Nunes, sobrou o Elias em cruzamento, Nunes GOOOOOOOL Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí